Galerinha, atenção, galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal aqui na... Vou terminar o Campo Limpo aqui, galera, ó. Apresentando pra vocês aí o Terminal Campo Limpo, aqui na zona sul de São Paulo, viu? Os ônibus vão sair agora para a área de pico. O trânsito no sentido do centro está um pouco lento, viu, galera? Venha, 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 galera, tudo parado aqui agora, na saída aí do Terminal, ó, tudo parado aí, ó. Tá vendo? Abriu o semáforo para o ônibus aí, quero só ver se ele vai conseguir passar, ó. Olha, galera, veja bem. Olha o outro aí. Esse aí tá chegando, galera, esse tá chegando no Terminal. Irminal Campo Limpo, zona sul de São Paulo. E aí, moço, sejam todos bem-vindos, galera. Aqui é a estrada do Campo Limpo, viu? Aqui, na faixa da esquerda aí, ó. Liga São Paulo, capital. Direto aí, ó. Liga... Vem Budazardes, Capão Redondo, Capicirica da Serra, tudo mais. Tá bom, galerinha? Venha, 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 assiste os vídeos do canal. Ó, na paradinha lá, o trânsito entrado aqui. Mais uma ali, vou sair no Terminal aí, galera. Mais outra aí, ó. E lá é o Satamaro que tem lá, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pra Osasco, pra onde você quiser ir, tem um ônibus atibu já é. Shopping Morumbi, Shopping Butantã, Shopping Alturado, Shopping Campurinco, Shopping Tabuando. Tamo junto galerinha, pra finalizar o vídeo aqui viu. Se não era só mostrar a saída aqui. Mais um chegando ai. Alô galera, um abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo juntos.